Chevetão, ano 80 1.6 Colocou uma injeção 1 AVP Injeção da Volkswagen Inclusive a gente teve que desbloquear o módulo Olha aqui A EEPROM antiga A EEPROM que funcionava só com imobilizador Chave codificada 200 trinca Painel Todos eles trinca o painel Mas isso aqui Alguns são trincados, isso aqui é perfeito Caralho Não dá pra acreditar Que esse painel é o original dele Maravilhoso Olha aí pessoal, o chevetão Que ano que é o cheveto Olha só o que O meu brother aqui Tá aprontando Colocou uma injeção Com uma AVP Injeção da Volkswagen Uma AVP Inclusive a gente teve que desbloquear o módulo Pra não precisar Do sistema de imobilizador Então tá aí Então tá aí Chevetão ano 80 Olha só A situação desse motor aqui Que motor que é esse aí Que motor que é esse aí É um AP 1.6 Deu um Gol 1999 O motor AP 1.6 É O que você tá fazendo aqui? Cara eu adaptei ele Né No cheveto Daí com kit de flange e tal Foi feito a caixa de marcha inteira Revisada inteira Agora eu tô finalizando o diferencial Né A mecânica vai ser inteira nova Tudo zero Tudo óleo novo Com aditivo no radiador Coisa É um carro inteiro novo Né Um carro todo novo Motor revisado E Tô finalizando aí Vamos dar a primeira partida nele daqui a pouco Opa Vamos tentar funcionar ele aí Olha aqui ó A EEPROM antiga né A EEPROM que funcionava só com imobilizador Chave codificada A gente já fez o processo de reprogramar o módulo Né Colocamos a EEPROM Já com a programação desbloqueada né Olha aí o bicho Chamou aí ó Ano 80 o cheveto Esse aqui é aquele cheveto Reto Reto Famoso codorna Aí ó Famoso codorna Processo de Finalização né Adaptação do motor AP E esse painel aqui tá muito top cara Zerado Vamos tentar dar uma partida hein Vamos tentar dar uma partida então Olha Barulhão do tanque aqui Pode dar uma partida? Pode Você mexeu no ponto dele? Tô mexendo Ah tá Vai BULHÔ NO DELE BULHÔ NO DELE Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.